Caralho, esse é meu mano DJ Loja, aceita Tu tá ligado, meu pau, tá querendo, não vi essa fala, cê tá noite toda Eu te socando, botando, socando, você grita rindo, que eu vou te botando Ela passa a trama, ela olha pra trás, ela vai queca Parada pro pau, vai por cima e vem de costa Vai por cima e vem de costa, já tá chique, tu aguenta Tu tá ligado, meu pau, tá querendo, não vi essa fala, cê tá noite toda Eu te socando, botando, socando, você grita rindo, que eu vou te botando Eu te socando, botando, socando, você grita rindo, que eu vou te botando Eu te socando, botando, socando, você grita rindo, que eu vou te botando Ela vai, cê tá, dela olha pra trás, ela vai queca Ela vai, cê tá, dela olha pra trás, ela vai queca Parada pro pau, vai por cima e vem de costa Você tá chica e tu aguarda